Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, e olha quem vai trabalhar aqui, salve galera, estamos de volta, pedrão, o que você vai fazer por aqui? Ah, primeiro vamos preparar aqui a popzinha né, mas e o motor dela, fala pra galera como que tá? Tá filé fi, mais de um ano que montou esse bagulho, e tá filé ainda? Rapaziada, 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 olha aí ó, Pedrão trouxe a pop, e aí Cauê, mais de um ano o motorzinho que nós fez hein Cauê, e aí, o que você acha? Coisa rara, piscinãozinho aliviado, é nada, porque é aqui rapaz, é coisa de primeira aqui, aí ó, esquivamento GRS, popzinha tá luxo hein, top hein mano, é fi, fala do rolezinho aí, que a gente... Rolê, tem de tudo, 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 e vai ter um vídeo da montagem dela também, que a gente fez um ano atrás, um ano atrás, tem, o negócio ficou bom velho, não fuma, não baixa... Mas parece que você já acostumou e quer alguma coisa a mais né? Perdeu o medo. É desse jeito né? Perdeu o medo. Pô, é igual o japonês, comprou a M307, aí fala que a moto não tá correndo mais. É, ele fala que a moto tá fraca mano. No começo ele falava assim, que passava um raio do lado dele, assim, ele pulava dentro e o raio levava ele. É. Agora ele falou que a moto tá fraca. Acabou o raio, acabou aí o raio, não tem raio mais. Não vai mais, é porque o cara acostumou com a moto. É porque perdeu o medo. Você tinha que ter visto ele no rolê, ele tava lá com o meu paralama na mochila assim ó. Metendo pau fi. O bagulho tava parecendo um tubarão fi. E tem outra moto também que você trouxe né? É, aqui galera ó. Aqui rapaziada, ô, Cauê, não chora não hein mano. Não chora não, Cauê vê essa moto aqui. A gente quebrou na moto. Hã? Mas galera, quebrou aí a motoca mano. Vai falar pra galera, o que que quebrou na motoca? Ah, alguma coisa aqui na embreagem. Motor tá filé. Motor tá filé mano. Fala de pistão, biela, essas coisas tá filé. Não, tá filé, tá filé. Só que eu acho que foi alguma engrenagem aqui na parte da embreagem mano. Alguma engrenagem partida aqui que quebrou. Cauê, então você vai desvendar o segredo? Ah, vai, agora eu vou descobrir em tailandês ó. Vai descobrir o segredo da Tailândia. E aí, rapaziada ó. Já que vai abrir né véi, que que a gente faz quando vai abrir o motor? Preparar. Vai preparar isso aqui também? Pô, lógico. Rapaz, é nada. É. Zunchen. Essa aqui vai dar 200 por hora, pi. Já dá uns 180, já assim. Dá uns 180 tranquilo é. Se dá um tratinho ali, acho que já dá uns 180, tá não coi? Ah, vai ter que dar. Na marca véi. Rapaz do céu. Aí rapaziada, ó. Ela realmente realmente encarece as daqui e tal. Mas ela merece um GRS, não merece? Ah, merece né? Aí é com o Gans, né? Ô Gans. Manda um aí, Gans. Manda que daqui vai ser projeto, rapaz. Vai, único no Brasil, velho. Esse aqui é único, esse aqui é projeto inédito. Pô, nem dá outro dia, só tem projeto inédito, né mano? É só lixar, agora ó. É só pra tu louco, mano. Ó, eu vim aqui ó, rapaziada, eu vi a Fã 600R. Isso, só falta ligar, mas ela tá pronta ali ó. Ah, mas a motinha ficou da hora demais. Só falta ligar a Fã 600R, rapaziada. Meu irmão, meu irmão, vem comigo aqui ó, tô apaixonado. Só pra ver a motinha. Nossa, ficou muito show, velho. Muito show, só tá tendo projeto em topo. É isso aí, mano. Mas aí vamos ver, ó. O que tem dentro aí desse motor aí que faz esse bagulho virar tanto, velho. É isso aí, rapaziada. A gente vai desvendar agora o segredo. Calma aí, tá resumindo. Seu motor divisa agora com esse segredo aí, não vai botar pra arrombar. Ah, mas... Mas a gente já sabe a configuração do motor. Que é um pistão 62 com curso 62. É, mas eu acho que alguma coisa não virar brequinho, velho. O bagulho roda muito, mano. Então, a gente vai ter que desvendar esse mistério. O porquê que essa moto corre, né? E ela não só sai como ela fina, né mano? A gente vai melhorar ele depois. É isso aí. A gente vai melhorar ele, né? A gente descobre e depois não melhora. A gente vai melhorar esse motor. Comando. Como é que ele usa. Graduação essas coisas, né? Graduação. Essa moto aqui, ela tem uma deficiência. Ela tem uma deficiência? Se acelerar ela, ela arranca o motor fora. Tem mesmo. Mas também, olha aqui. A gente vai ver se não é bola aqui. É mesmo, mano? A gente tem que bolar um suporte, hein? Vai dar para ela sair empinando, mano. Eu não vou poder empinar com essa moto? Não, a gente vai quitar isso e empinar com essa moto. É só aquele parafuso lá de cima e o de baixo? Não, só esse daqui e esse daqui só. Dois parafusos 8mm, mano. Não dá, velho. Ela vai desenvolver um suporte aqui agora. Para poder prender aqui, ó. Para poder prender aqui em cima. Ah, vai ficar bacana, hein, mano? Vai ficar top, mano. Vai ficar top. É, para poder desenvolver alguma coisa mesmo, né, mano? Mas eu acho que, ó. Assim, esse aqui vai ficar top. Mas às vezes eu acho que a Pop vai surpreender, mano. Será, mano? Ah, eu acho que a Pop vai ficar da hora, velho. Cadê, não? Eu ainda gosto aqui, ó. É, porque aqui o bagulho é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. É que a Pop ali é um motor brasileiro, mano. É um motor para o cara andar na rua. Não, mano. Não é para o motor para... Não, mas o negócio vai ficar... Para meter o pau. Mas vai ficar um negócio legal, né? Não, vou falar para você ver. O negócio aqui vai ficar esquisito. Vai aumentar tudo ali. Vou pegar um negócio. Seguenta aí que eu vou pegar um negocinho aqui, ó. Só para mostrar para o rapaziado. Pega lá, então. Vamos lá ver. Olha lá. Pesos 919, rapaziada. Bichão doido. Montou um motor na Tailândia. Numa... Numa Super 100, mano. Não, e... E é um motorzinho... Ô, mesmo preço do motor de Honda, doido. 10 cruzeiro. 10 cruzeiro? Se alguém quiser comprar um motor tailandês aí para descobrir o que a Baiana tem... Aí, ó. 10 mil reais. Nós vai saber o que vai ter dentro da Baiana aqui, ó. Ah! Esse é só também que vai na Pop já, então. Vai na Pop. Esse aqui já é um... Olha o tamanho do negócio. Spoiler. Spoiler aí, rapaziada, da Pop, ó. Aí, calma aí, ó. Então, resumindo. Você vai ter um motorzinho injetado e um carburado. Exatamente. Ah, rapaziada, aí, ó. Esse é o carburado e a Pop ali é o injetado, mano. Ó. Podiam fazer essa moto aqui, pintar ela inteira. Das cores da Tailândia. E a outra é uma verde amarela. Brasil? Uma moto brasileira e uma moto... Ô. Mas você imagina essa moto que é acertada em uma injeção com a Futec, mano? Isso é louco, mano. O problema vai ficar top, né? Nossa senhora, velho. Mas pode ser um projeto futuro. Quem sabe, né? Vamos tirar tudo que ele vai ter, né? Você imagina também aqui assim, ó. Assim já, ó. Desse jeito, ó. Ô. Nossa, velho. Só empurrando. Só empurrando. Manda mandando. Ó, galera. Esse TBI aqui, ó. É um TBI de CBR 250. Aquela CBR carenada. É. Pra quem não conhece. Esse TBI aqui, ele é maior do que o da 300. Ele é igual o de Falco, praticamente. Igual o de Falco, é. É basicamente a mesma coisa. Só muda o bico aqui, ó. O bico dele é todo... Eu não sei se vai pegar. É um bico só gasolina, né? É, mas é um bico aqui que tem uns furos pra alto, uns furos pra baixo. O negócio é, velho. É doido. Mas você tem duas plataformas de bico, né? Duas plataformas de bico. É diferente, né, mano? O bagulho, né? Mas vai ficar uns projetinhos massa, velho. Mano, eu gostei dessa motinha, hein, mano. Eita doido. Ô. Ô, Cauê. Será que ela dá pra acelerar com o motor que vai vir na bis lá de 150? Ah, mano. Essa moto é endiabada desde que o Primo acelerar, né? Primo acelerar. Ô, você não quer entrar no bololô com ela, não? Ah, mano. Vai entrar no bololô também, mano? Vai entrar no bololô também, mano? Vai entrar no bololô. Olha se o Pedro vai entrar no bololô, né, mano? É, mas é. É, não é? É. Mota o pistão 70 aqui também, mano. É, o problema é que mais você vai ter que montar o motor dele. Ô, nós tem um pistãozinho 70 pra montar na sua moto aqui, hein? Bem importante. Do modelo. Chegando na importação. Nós tem um pistãozinho chegando na importação. Semana que vem tá aqui. Bora montar um 70 aqui? Você acha que dá, Cauê? É. Não vai dar, não vai. Pih, rapaz, aqui vai dar, filho. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Rapaz. Ô, 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 ô. Ô. O Riva fez um motor quatro cilindros, louco. Não vai conseguir colocar um pistão 70 nessa moto aqui? Ah, consegue? Ah, consegue, a não vai dar. Não vai dar. Coloquei um 70 no bisque. Não vai dar. Olha só. Rapaziada, pra quem não sabe essa moto aqui é um motor lá na Thailanda. E a configuração desse motor é 62, do que só foi 62 de curto. Então a gente vai tentar aí aumentar 8 milímetros. Mas faz o calco de cilindrada, ela é original, pra quem não sabe, é 150 de cilindrada. Então vamos colocar aí, 50 com 62 de curto. Vai estar umas 230 cilindrada mais ou menos, próximo aí. Mano, 230 cilindrada nesse motorzinho aqui? 100 milímetros, quase 100 milímetros. Mano, praticamente 240 cilindrada um motorzinho desse. Eu acho que dá pra frear aqui muito, mas eu louco. Sabe por quê? Porque é muito mais leve que nós, mano. Muito mais leve. Ah, isso também é leve. Mano, mas dá pra frear até ML com o mesmo, mano. Daí eu vou ser que dá, doido. Eu vou ser que dá com esse, tá ligado? Mano, esse bagulho aqui é o saci, filho. A última vez que ele apareceu aqui, mano, eu tinha certeza que já tinha modo aqui. Mano, ele quase bateu na Today, doido, do Mike. Não, falei pro... Quase bateu na Today, mano. Falei pro Dani. Quase bateu na MT-03. Falei pro Dani. 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 Aquele vídeo lá que a gente gravando pega, ela tava 150 na subida, né, velho? 150 na subida. 150 na subida, doido. No painel da CB1000, mano. É, no painel da CB1000. E marca errado. Ele marca menos, é. Marca menos, é. Ele colocou um pneu diferente, aí o banco marca menos. Falei pro Dani. Falei pro Dani. Esse bagulho de 240 cilindrados, eu vou falar pra você que dá pra entrar no Bololô, mano. Ah, rapaz, eu acho que dá, hein. Rapaziada, quem quer que o Pedro entre no Bololô com essa moto aqui, a gente vai aumentar aí ela pra, mano, pelo menos uns 240 cilindrados. A gente vai ver se a gente precisa adaptar aqui um pistão 70 milímetros, viu? Vai ficar top. Vai ficar top. Essa moto que eu vou fazer com essa moto, vai representar o Brasil. Essa vai ser o documento único. Essa aqui vai ser... É isso aí. Então, comenta aqui, rapazada, quem quer que o Pedrão entra no Bololô. Vai estar pelo Instagram aqui do Pedrão. Vai comentar no Instagram dele. Vai lá no meu canal e comenta lá também. Comenta no canal do Pedrão, o canal dele tá aqui na descrição, rapaziada. Vai lá. Fazer o quê? Aí a gente vai mostrar que a gente foi derrotada pela Tailândia. De novo? De novo. Mas a gente vai melhorar ou montou na Tailândia? Ele já é bom, a gente vai melhorar, mano. Eu tô botando mais fé nesse projeto do que no meu da fã. Eu tô botando fé no meu, mas vou com medo desse. Rapaz do céu. Eu acho que vai ficar bom, mano. Vai. Vai. Essa moto aí, mano. Eu acho que ela vai empurrar uns 200 por hora. E eu também acho que a moto é leve, mano. A moto é levinha. Levinha. É querendo não. Ela é um pouco mais leve que a Beez, eu acho, né? Não, Cauê? Ela é levinha demais, mano. É mais leve que a Beez, mano. Tô ficando com medo de novo, mano. Mano, é muito mais leve que a AML do Neguim e muito mais leve que a Fã, mano. Tô ficando com medo de novo. Tô falando, ó. Ó, isso aqui vai ser o trem dele. Vai ser aqui na Pop, rapaziada. Então ele trouxe as duas motos, mano, pra não mexer. Doido. Essa foto aqui, Vi. Essa aqui tem história, rapaz. Você já sabe de uma coisa, né? Prazo é prazo. Um dia terminado, né? É. Não pode ser que essa moto fique até o Natal do Neguim. Não tem problema não, né? É igual, é igual. É igualzinho, né, velho? Lembrando, rapaziada. Outro jeito não tá pegando mais serviço. A gente pegou essas motos do Pedro aqui. Porque a gente tem uma parceria com ele aí. Entendeu? Então a gente pegou... Já tava marcado esses trampos. Desde a primeira vez que a gente fez a Pop. Então eu não posso muito usar aí o trampo dele. E a gente vai passar essas duas motos no Dinamontro também. O Dinamontro tá quase pronto. Nossa, mano. Pergunta, pessoal. Quanto que ele acha que ele vai conseguir? Cavalaria? Vai encarralo até amanhã. Imagina, velho. Bom, tá quase pronto o Dinamontro. E eu tô vendo que eu acho que a estreia vai ser com esses dois motinhos aqui. Ah, da hora. Então é isso aí, rapaziada. Comenta. Inscreve no canal do Pedro. Inscreve no Instagram dele também. Inscreve não, né? Inscreve no Instagram dele. Isso aí. E deixa o like. Inscreve no canal. Com o Neidinho. Depois eu falo com o Neidinho da novidade. Ele vai aceitar. Ele vai aceitar no bolo novo. Até o próximo vídeo. Tchau. Música 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 Música